Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer mesmo estar gravando mais uma vez aqui da casa da Genaína. Gente, ela ganha hoje um presente muito especial que chegou no meu endereço e nós estaremos entregando pra ela nesse momento, mas antes a nossa pergunta de sempre. Pessoal, tá tudo bem com você? Tomaram o café mesmo? Então vamos de novo, tá tudo bem? Agora sim, vamos começar apresentações por esse lado ou por esse lado. Qual lado aqui? Como é teu nome? Eu. É Lele, é? Que bom então. Joga beijo, joga beijo. Aê. Aqui temos a querida Lele, temos Danilo. Dá um tchauzinho pro pessoal Danilo. Temos Janaína. Janaína, dá um tchauzinho. Tudo jóia? Tudo. Temos Guilherme. Tchauzinho, Guilherme. Aê, tudo bem? Sim. Que bom então. E temos Camila Pitanga. Tudo bem, Camila Pitanga? Tudo jóia? Dá um tchauzinho aqui pra gente. Aê. Galera, ó. Tem um presente que chegou pra mamãe. Pica-pau. O que, Lele? Pau. O que é isso? É pau. Pica-pau. Ah, o pica-pau. Ei, ei. Presta atenção aqui. Gente, a Lele, hoje ela tá elétrica. O que que ela comeu? Um quilo de açúcar? Que ela tá muito... Não. Não. Comeu merenda, foi? Gente, e a casa de vocês, como é que tá, gente? Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita? Gente, que mudança, né? Que acesso. Eles passaram a ter até acesso à internet, tecnologia, né? Essas coisas. Beleza, olha só. Vocês querem que eu traga o presente, sim ou não? Sim. Wellington pega lá o presente. Esse presente é de mamãe. Janaína, o que que tu acha que é, Janaína? Sim. É um boneco. Um boneco pra mamãe, pronto. Camila, o que que tu acha que é, Camila? Não sei. Não sabe? Roupa. Roupa? Outra. O que é, Lele? O presente? Outra. Uma roupa? Não, 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 não. Traz, 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 traz. O Wellington vai trazer. Pode colocar aqui em cima. Olha o calacão. Vira pra cá, rapaz. Eles não tão vendo do outro lado. Segura aí. Calma, calma. Calma, meu filho. Calma, calma. Gente, olha o outro lado aqui, ó. Não tem nada. Pode fazer o giro? Sim. A pessoa que mandou isso aqui pediu pra não ser identificada. Cara, que presente maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. O Wellington, faz o giro aí. Vamos mostrar pra eles. Vamos mostrar. Olha esse jogo de panela. Incrível, galera. Vamos botar aqui pra Janaína? Pra ela fazer a abertura? Devagar, tá, Lele? Que tu não entende nada de cozinha, mulher. Deixa a gente ver. Gente, quando abrir, bora bater palma, tá bom? Falta só um lado aqui pra abrir. Atenção. Atenção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certa aqui, menina. E eu. Tá bom, já tá bom. E aí, palmas! Gente, que coisa linda. Olha isso. Ah, não. Não acredito que é tampa de vidro, não. Ou tampa de vidro, eu falava quando era mais novo. Lele, o que é que tu faz em cima dessa mesa, Lele? Eu quero ver que tu liga tão curioso. Vamos lá, bota pra cá, Weld. Ela vai apresentar de uma por uma. Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Calma, Guilherme, segura. Lele, tu entende alguma coisa? Não? Então o que é que tu quer em cima? Banana. Banana? Banana. Uau, mais uma. Uma. Bora tampar a panela. Tampa a panela. Janaína, o que é que faz nessa panela aqui? O que é que dá pra fazer de comida? Arroz? Arroz. Essa aqui é a panela. O quê? Arroz. Arroz. Arroz, tu com essa tampa de vidro na mão, menina. Pelo amor de Deus. E aqui, o que é que faz? O que pode ser? Feijão. Ó, o Danilo falou que é feijão. Eu concordo com o Danilo. Feijão. Pode ser feijão. Pode ser feijão. Gente, tá bonito, tá bonito? Sim. Palmas! Vamos pegar mais uma aqui. Deixa eu tirar mais uma. Essa daí é de que, menina? Essa é do macarrão. Pronto, a panela do macarrão. Macarrão. Palmas pra panela do macarrão. Lelê, pelo amor de Deus. Quieta, menina. Pelo amor de Deus. Alguém desliga essa menina. Pelo amor de Deus. Só mais uma. Vamos ver. Mais uma, mais uma. Essa aí é de quê? Eu quero fazer migão pra Lelê. Migão! Ê! Vamos! Gente, que jogo de panela maravilhoso. Meu Deus do céu. É muita coisa. Muita peça. Aqui, ó. Atenção, atenção. Essa daí é? Pra quê? Pra carne. Frigideira, né? Pra carne. Isso é pra carne. E essa daí que é o quê? Tá bem, né? Pra fazer pra panela. Essa aqui é a mais menor. Panela. Essa aqui é do café. Essa aqui é do café. De perder água, leite, essas coisas, não é? É meu. Gente, você que tá em casa aí, gostou desse jogo de panelas? Porque nós adoramos muito lindas. Hã? Sim. Ah, então tá bom. Tu gostou desse? Que bom. Que maravilha. Danilo, gostou? Sim. Janaína. Gostei. Muito linda. Janaína, tu sabe que essas panelas, elas têm uma tecnologia, né? É que eu nunca usei nenhuma desse jeito. Nunca usou desse tipo? Essas panelas têm uma tecnologia muito especial. Eu vou te mostrar daqui a pouco o que é. Guilherme, Guilherme, gostou das panelas? Sim. Pronto. Camila, o que você mais gostou, princesa do reino cantado? De tudo. De tudo? Pronto. Tranquilo. Ó, deixa eu te explicar o que essas panelas têm. Pega aqui nesse material aqui, Janaína, ó. Sente a tua mão aí. Adivinha o que que essas panelas são capazes de fazer. Além de fazer comida, é claro, né? Aqui pra fazer. Rapaz, a Lelê hoje tá que tá. Meu Deus do céu. Ó, essas panelas, Janaína, elas têm a tecnologia de antiaderência. Tu sabe o que é isso? Nunca ouviu falar? Nem eu, até esse ano. Esse ano foi que eu vi essas tecnologias. Aqui, ó. Panela antiaderente. Elas significam que não gruda comida. Não crê que não, né? Não, não crê não. É verdade. Elas não grudam. E se eu não me engano, tu consegue fritar um ovo aqui sem óleo. Ela é então do mesmo jeito que ela é uma primeira que eu ganhei. É, tu ganhou uma parecida, não foi? Do mesmo jeito, ela é assim. Ela não gruda, não. Ela não gruda. Não. Pois é, essa daqui o pessoal fala que dá de fazer coisas sem óleo. Certo? As panelas normais, quando tu vai fritar um ovo, que o ovo passa do ponto, ele gruda um pouquinho, né? Aqui tu não vai ver isso acontecer. Tá bom? Tecnologia das panelas antiaderentes, que a Janaína não conhecia ainda. Mas, graças a Deus, hoje tem oportunidade. Não só as panelas, mas outras coisas também que a Janaína nunca teve oportunidade de ter. E a galera que acompanha a gente fez isso acontecer. Uma das provas é a internet. Vocês já tinham acesso à internet? Já tiveram? Televisão com internet? Não, só tinha esperança de comprar uma, mas nunca tinha. Pronto, então a panela e tantas outras coisas são realizações que o próprio canal, através dos inscritos, conseguiu trazer para a família da Janaína. E eu acredito que isso é motivo de muita alegria e felicidade, né? A Lele hoje, meu amigo do céu, ela tá chamando a atenção de todo jeito. Não, ela amanheceu assim, cantando cedo mesmo. Ó, a arrumação. Ei, menina. Aí ela bota a língua pra fora, ela pula, ela canta, ela dança. Hoje ela tá chamando a atenção toda pra ela. Tá até difícil de gravar esse vídeo hoje. Ó, olha. Janaína, ela tomou alguma coisa? Será que é porque a gente tá aqui? É, não, amanheceu assim mesmo. Meu Deus do céu. Então tá bom, gente. Vamos se despedir aqui do pessoal nesse momento, com muita alegria. Ué? Eu quero agradecer a pessoa que mandou esse conjunto de panelas. Mas a Janaína também vai fazer um agradecimento muito especial aqui nesse momento. Eu quero agradecer pelas panelas e, aliás, por tudo. Mas tá muito linda, achei muito bonita. Nunca tive nenhuma panela dessa. E achei muito linda. Muito obrigada a essa pessoa que mandou. Que Deus proteja essa pessoa. Muito bom. Amém. Agradecer por todas. Agora, essa panela, além de ter tampa de vidro, além de ser antiaderente, a cor é maravilhosa. E agora vem a melhor parte, tá bom? Vamos trazer a sua mamãe muito em breve, tá? Na verdade, faz melhor. Faz o convite aqui pra tua mãe fazer aquele almoço aqui pra gente. Beleza? Manda aqui um convite pra ela. É, minha mãe já vai... E se ela estiver me assistindo, é pra ela vir no caso, pra nós fazermos o nosso almoço juntos. Pronto. Mãe, filha... Pode ser aqui, pode ser lá também, né? É. Mas eu acho que aqui vai ser melhor. Tem uma estrutura maior, né? Então a gente vai fazer, beleza? Tá lançado o convite, nós iremos fazer esse almoço. Janaína e família e sua mamãe. Eu quero ver as duas na cozinha. Eu acho que pode chamar outra geração também, né? Pode, pode. A Camila ajuda. A Camila também. A tua mãe e o pessoal... Ih, pessoal, elogia demais. Então tá bom, meu povo. Convite tá lançado, desafio tá lançado no canal. Tá bom? É claro, vai ser nas panelas. Gente, vai ter almoço, sim ou não? Sim! Palma! É isso aí, meu povo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau! Tchau!